Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Tec 2 Agro. Hoje, temos algo muito especial para compartilhar com vocês. Uma incrível fazenda à venda em Goiás, com 180 alqueiros de pura oportunidade agrícola. Esta propriedade é um verdadeiro paraíso rural, com uma área total de 180 alqueiros goianos, o que equivale a 868 hectares. Desses, 170 alqueiros estão prontos para serem explorados, e a área nativa e de reserva preservada ocupa 160 alqueiros, demonstrando nosso compromisso com a sustentabilidade. A área atualmente destinada a lavouras é de 130 alqueiros, com um potencial máximo de 150 alqueiros. Ah, espera um pouquinho que já te mostre essa maravilhosa propriedade. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp. A maioria das vezes estou fora de área. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like. Não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Pronto, vamos lá. Para a criação de gado, temos 35 alqueiros de pastagens bem cuidadas, principalmente com a braquiária, garantindo uma alimentação saudável para o seu rebanho. A topografia é uma mistura de plana e semiplana, tornando-a ideal para diversas atividades agrícolas. A altitude média de 699 metros proporciona um clima ameno e favorável ao cultivo. Além disso, o solo rico do cerrado, com textura arenosa e mais de 15% de argila, oferece condições excepcionais para o sucesso da sua produção. A fazenda dispõe de uma abundância de recursos hídricos, incluindo nascentes, poço artesiano, rego d'água, quatro represas, vertente e um córrego. Com um índice pluviométrico de 1.407 milímetros e uma temperatura média anual de 23.9 graus Celsius, você terá tudo o que precisa para garantir o crescimento saudável das suas plantações. As benfeitorias nesta propriedade são impressionantes. Você encontrará uma casa-sede aconchegante, rego d'água, bica d'água, tanque para peixes, poço semi-artesiano, casa para funcionário, curral com parte coberta, galpão para máquinas e implementos, quatro represas, repartimentos de pastos, cocheiras, estradas de movimentação interna e servidão, cercas em arame liso e muito mais. Tudo isso pode ser apreciado em uma visita em logo. Esta fazenda está estrategicamente localizada a apenas 18 quilômetros do asfalto, 62 quilômetros do armazém, silo e secador, 66 quilômetros do frigorífico, 68 quilômetros de Jataí, 115 quilômetros de Rio Verde e 340 quilômetros de Goiânia. Uma localização privilegiada que torna o transporte e a logística mais eficientes. A documentação está completa para transferência, e a melhor parte é a forma de pagamento. Com uma entrada de 20 milhões, o restante pode ser pago em até 6 parcelas iguais, com correção. Uma oportunidade imperdível. Esta fazenda é a realização de um sonho para qualquer produtor rural. Com uma localização invejável, recursos naturais abundantes e benfeitorias de alta qualidade, você terá todas as ferramentas necessárias para prosperar no agronegócio. Agende sua visita hoje mesmo e faça parte desta história de sucesso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Tec2 Agro para mais informações sobre agronegócio e oportunidades no campo. Se inscrever no nosso canal Tec2 Agro para mais informações sobre agronegócio e oportunidades no nosso canal Tec2 Agro para mais informações sobre agronegócio e oportunidades no nosso canal Tec2 Agro para mais informações sobre agronegócio e oportunidades no nosso canal Tec2 Agro para mais informações sobre agronegócio e oportunidades no nosso canal Tec2 Agro para mais informações sobre agronegócio e oportunidades no canal Tec2 Agro para mais informações sobre agronegócio Amém.